A história do embaixador de Israel que ontem esteve com o Bolsonaro lá na Câmara. Uma verdadeira afronta ao governo brasileiro. O embaixador de Israel sentado na Câmara do lado do Bolsonaro, dizendo que encontrou o Bolsonaro, não sabia que o Bolsonaro ia e que ele tinha chamado deputados parlamentares de todos os partidos, inclusive do PT. Mas o fato é que o embaixador de Israel aparece sentado na cabeceira. Aparece sentado na cabeceira. Não importa o que ele fala, não foi um encontro político. Não foi um encontro político como, embaixador. Você está sentado na cabeceira com o ex-presidente do Brasil, cercado da oposição ao governo brasileiro. Uma situação totalmente inapropriada para um diplomata. E, além disso, o ex-presidente com o qual você estava sentado, embaixador, ele é acusado de tramar um golpe contra o atual governo. Certo? Não é qualquer ex-presidente. Não é você encontrar com o Fernando Henrique Cardoso. Não é você encontrar com a Dilma. Não é a mesma coisa. Você estava indo ao lado, porque vocês são de extrema-direita. O governo de Israel e o Bolsonaro são de extrema-direita. Por isso que eu falo com quem quer usar esse joguinho. Ah, é antissemitismo. Não. O nosso discurso é sempre contra o governo de extrema-direita de Israel. Em nenhum momento a gente falou alguma coisa contra o judaísmo. Isso seria ser antissemita. Ser contra a extrema-direita, nós vamos ser em qualquer parte do mundo. Seja em Israel, seja na coxa em China. Nós fazemos oposição aos governos extremistas de direita, fascistas. O que o embaixador agora não pode mais negar, depois do encontrinho dele com o Bolsonaro. Não é, gente? Não pode mais negar. E aí, coloca aí para mim o texto, a matéria da CNN, Tati. Olha só. Foram ouvir o Bolsonaro, a CNN foi ouvir o Bolsonaro, e ele disse que o encontro com o embaixador do Israel foi fortuito. Segundo a assessoria de Bolsonaro, enquanto fazia uma visita a seus aliados, ele soube da presença do embaixador e foi convidado por seus aliados a participar do encontro. Mentira, né, gente? Está na cara que o embaixador simplesmente convidou o Bolsonaro e depois não teve coragem de admitir. Hoje ele deu entrevista para o UOL e disse a mesma coisa. Ah, não sabia que o Bolsonaro iria e não sei o quê. Papo furado. Nós temos um incidente diplomático. Essa é a verdade. Nós temos um incidente diplomático montado. E aí, depois, o Bolsonaro ainda deu uma entrevista, outra entrevista e outra fala dele à CNN, dizendo que aí, nessa hora, ele disse que não teve nenhum encontro reservado com o embaixador. Aí, depois, ele quis, como diz lá na Bahia, pongar, pegar carona, pegar carona na história dos brasileiros que estão detidos em Gaza e disse que fez gestões para libertar os brasileiros em Gaza, o que fez os bolsonaristas ficarem nas redes dizendo que ele era presidente do Brasil. É mole o negócio desses? Gente, é demais, né? Eu fico indignada, tá? Mas a PF, a PF, hoje, ela rebateu esse cara, tá? Deixa eu pegar aqui a matéria da fórum sobre a PF para eu ler para vocês. diretor da PF, rebate embaixador de Israel e situação de Zonchine, o nome dele é Dani Zonchine, tá? Se complica. Andrei Passos afirmou que repudia completamente a declaração do embaixador, que afirmou, ah, ainda teve essa, porque, além de tudo, ele falou sobre o tal, o suposto atentado que o Hezbollah estaria planejando aqui no Brasil, o suposto atentado que o Hezbollah estava planejando, ele disse assim, se escolheram o Brasil é porque tem gente que ajuda. Fazendo insinuações, fazendo insinuações, né? De que tem gente no Brasil ajudando o Hezbollah, provavelmente, né? A esquerda, o governo, fez insinuações claras de que tem auxílio ao Hezbollah no Brasil, e aí a PF respondeu, tá? O governo Lula resolveu partir para cima do embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchine, que após encontro com Jair Bolsonaro e parlamentares da extrema direita no Congresso, afirmou que se escolheram o Brasil é porque tem gente que ajuda em relação à operação contra supostos membros do Hezbollah. Eu repudio completamente, afirmou Passos a Camila Bonfi no portal G1. E segundo o diretor da PF, a declaração do embaixador foi uma surpresa negativa, uma vez que historicamente há relações entre Brasil e Israel, tá? Causa mal-estar a maneira como está sendo explorado um trabalho técnico e que tem como únicas balizas a Constituição do Brasil e as leis brasileiras. A declaração de Zonchine aconteceu logo após a publicação do ministro da Justiça. Eu vou contar para vocês agora o que falou Flávio Dino, tá? Deixa eu colocar aqui os tweets do Flávio Dino para eu contar para vocês. Olha só, o Flávio Dino fez um tweet longo sobre essa questão e enquadrou o embaixador, tá? Enquadrou o embaixador. Eu acredito que como o Itamaraty está em negociações com... Tem que fazer essas negociações com o governo de Israel para liberar os brasileiros em Gaza, ao invés do ministro das Relações Exteriores se pronunciar, quem se pronunciou foi o ministro da Justiça. Vou ler aqui para vocês. Deixa eu beber uma aguinha antes. O Brasil é um país soberano. A cooperação jurídica e policial existe de modo amplo, com países de diferentes matizes ideológicos, tendo por base os acordos internacionais. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil. Ponto. E nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal ainda em andamento. Quem faz análise da plausibilidade de indícios que constam de relatórios internacionais são os delegados da Polícia Federal que submetem pedidos ao nosso Poder Judiciário. Os mandados cumpridos ontem sobre possível caso de terrorismo derivaram de decisões do Poder Judiciário do Brasil. Se indícios existem, é dever da Polícia Federal investigar para confirmar ou não as hipóteses investigativas. A conduta da Polícia Federal decorre exclusivamente das leis brasileiras e nada tem a ver com conflitos internacionais. Não cabe à Polícia Federal analisar temas de política externa. As investigações da Polícia Federal começaram antes da deflagração das tragédias em curso na cena internacional. Apreciamos a cooperação internacional cabível, mas repelimos que qualquer autoridade estrangeira cogite dirigir os órgãos policiais brasileiros ou usar investigações que nos cabem para fins de propaganda de seus interesses políticos. Quando legalmente oportuno, a Polícia Federal apresentará ao Poder Judiciário do Brasil os resultados da investigação técnica isenta e com apoio em provas analisadas exclusivamente pelas autoridades brasileiras. Então, assim, deu um chega para lá no embaixador de Israel tentando se imiscuir se imiscuir no nosso país, na política do nosso país, fazendo insinuações sobre investigação que cabe ao nosso país e outra, trazendo a guerra que eles estão fazendo lá. A guerra não, né? O massacre que eles estão fazendo lá para dentro do nosso país. Vocês fizeram sua confusão, deixem sua confusão lá, tá? E eu já fico até desconfiada, tá, gente? Se eles não vão aprontar alguma coisa aqui, né? Porque Israel também tem terrorista. Não é só a Palestina que tem terrorista, não, tá? Tem terrorismo em Israel também, né? Então, assim, eu fico até temendo que eles aprontem alguma coisa no Brasil para criar uma situação, né? Então, a Polícia Federal, governo brasileiro tem que ficar de olho. Não pode brincar com esse pessoal, não, gente. Não pode brincar com esse pessoal, não. E aí, opa, e aí a Gleise, a Gleise também, né, presidenta do PT, também se pronunciou, tá? Também se pronunciou. Deixa eu falar aqui para vocês, ó. Tweet da Gleise Hoffman. Mais uma vez, o embaixador de Israel no Brasil intrometeu-se indevidamente na política interna de nosso país, num ato público, com o inelegível Jair Bolsonaro, realizado em pleno Congresso Nacional. é totalmente condenável a manipulação que fazem de um conflito em que a atuação da diplomacia do Brasil, orientada pelo presidente Lula, atuou desde o início pela construção de uma solução pacífica na ONU e junto aos países envolvidos no conflito, a começar por Israel. A aliança espúria entre Bolsonaro e o embaixador de Israel é mais repugnante ainda porque envolve a segurança e a vida de cidadãos brasileiros mantidos sob cerco e ameaça no massacre militar na região da faixa de Gaza. O Brasil não admite que questionem nossa soberania. Essa é a lição que o embaixador de Israel não entendeu. O tempo da subserviência acabou junto com o mandato de Jair Bolsonaro, que prestava continência para a bandeira dos Estados Unidos e fez do Brasil um páreo entre as nações. Olha, Glaze brocador, hein, gente? Glaze brocador, hein? Muito bom. E tem mais, tá? Tem também a fala do consultor para ações internacionais do Brasil, né? Ex-chanceler Celso Amorim. Vou pegar aqui a matéria. Ele falou com a Andréa Sadi da Globo News hoje sobre esse assunto, tá? Deixa eu pegar aqui a... a fala dele, ó. Opa, eu peguei o título, não foi, Tati? Olha aqui, ó. Celso Amorim, assessor especial da Presidência da República, classificou como total irresponsabilidade as falas do representante de Israel no Brasil. Ele afirmou que a prioridade do governo Lula continua sendo a retirada do grupo de cidadãos que estão na faixa de Gaza, tá? Ela falou lá, também a gente não tem como mostrar o vídeo, mas em suma, foi isso que o Celso Amorim falou para ela. Total irresponsabilidade às falas do representante de Israel no Brasil. E aí, depois, também saiu uma fala do Celso Amorim em que ele, pela primeira vez, também classifica como genocídio o que está acontecendo lá, o que Israel está fazendo com os palestinos, com as crianças palestinas, que eles estão massacrando as crianças palestinas. Em conferência na França, Celso Amorim usa a palavra proibida por Israel, genocídio. Enquanto eu discurso, estamos ainda ansiosos sobre a saída de brasileiros de Gaza, disse ainda o ex-chanceler que participou do evento representando o governo brasileiro. Deixa eu ler aqui a matéria para vocês da fórum, olha só. O chefe da assessoria especial da presidência da República para assuntos internacionais, Celso Amorim, subiu o tom contra o governo de Israel e usou, pela primeira vez, como representante do governo brasileiro, a palavra genocídio para se referir às ações militares israelenses contra palestinos na faixa de Gaza. A declaração foi dada durante a Conferência Humanitária Internacional pela População de Gaza organizada pelo presidente da França, Emmanuel Macron, em Paris. O evento reuniu representantes de 40 países para discutir ações humanitárias na região, em que já morreram cerca de 10 mil palestinos, sendo quase a metade deste número composta por mulheres e crianças. 4 mil crianças já morreram lá assassinadas pelo exército de extrema direita de Israel. A gente tem que colocar sempre que a posição política do governo de Israel, não é, gente? Eles acham que a gente está falando de religião ou de raça. Não, a gente está falando de política. Governo de extrema direita que está matando crianças porque eles querem exterminar o futuro da Palestina. Essa é a verdade. Em seu discurso, o ex-chanceleiro brasileiro voltou a criticar o ataque do Hamas contra israelenses no dia 7 de outubro, mas condenou a reação do governo de Israel que vem sistematicamente bombardeando territórios palestinos e violando convenções internacionais de direitos humanos. Ah, sim. Hoje, o embaixador de Israel, lá na entrevista que ele deu ao UOL, ele falou assim, nós estamos cumprindo rigorosamente as leis internacionais. Que cumprindo nada? Que cumprindo nada? Desde quando matar criança, bombardear a ambulância, bombardear o hospital, é cumprir leis internacionais? Jogar fósforo branco, um armamento banido, isso é cumprir lei internacional? Eu reitero a condenação do Brasil aos ataques terroristas contra os israelenses e a tomada de reféns. No entanto, atos bárbaros como esses não justificam o uso indiscriminado da força contra civis. A morte de milhares de crianças é chocante. A palavra genocídio inevitavelmente vem à mente. Amorim reforçou os apeiros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por um cessar-fogo na faixa de Gaza com a criação de corredores humanitários e mencionou ainda a existência de Israel em manter retidos o grupo de 34 brasileiros que estão na região em meio aos ataques. Um cessar-fogo humanitário é essencial. Passagens seguras e desimpedidas para a entrada de ajuda humanitária em benefício de hospitais, escolas e creches precisam ser respeitadas. A passagem de feridos deve ser garantida. É altamente perturbador que quase 100 funcionários das Nações Unidas tenham perdido suas vidas em Gaza. Quase 100 funcionários da ONU morreram em Gaza. Quem matou eles? Eles eram terroristas também, o embaixador de Israel? Um absurdo, não é, gente? É um absurdo o que está acontecendo e eu fico feliz que o governo brasileiro começou a dar uma resposta à altura. Não é?